Augusto Ernesto Santos Silva exerce ainda o cargo de Presidente da Assembleia da República, tendo sucedido ao consulado inenarrável de outro socialista de má memória, Eduardo Ferro Rodrigues. Indivíduo com uma indisfarçável, ultra-insuflada autoestima, o mandato de Santos Silva notabilizou-se pelo facciosismo, arrogância caceteira e desrespeito reiterado de diversos representantes eleitos pelos portugueses para o nosso Parlamento. No exercício de funções que exigiriam sobriedade e grávitas, este socialista teve diversas intervenções sectárias, desbragadas e até coléricas, que contribuíram para o abandalhamento das instituições chegando ao desplante de introduzir censura prévia e a posteriori a intervenções de deputados na Assembleia, supostamente a Casa da Democracia. Esta subversão dos princípios democráticos recebeu manifestações de concordância por parte da esquerda parlamentar, mas curiosamente também de deputados, presidente e ex-presidente do partido dito liberal, que na altura aplaudiram de pé e por pelo menos duas vezes as indecências de Santos Silva. Durante dois anos, o objetivo político de Santos Silva foi o de perseguir, destratar, silenciar e avacalhar o eleitorado que a terceira maior força política do país representa, ao ponto de ter afirmado que o Chega envergonha o nome de Portugal. À hora que publico esta crónica, ainda não está confirmado oficialmente e, em definitivo, que Santos Silva perdeu agora o seu mandato de deputado. Mas só a alta probabilidade de o homem ser expulso do Parlamento em resultado de uma votação expressiva dos portugueses no Chega deixa claríssima a estrondosa derrota pessoal de Augusto Ernesto. Pelo menos, os imigrantes são gente que preza a decência democrática e rejeita soberba e tiques de tiranetes socialistas. Há, pois, lá fora, uma reserva de esperança para o nosso país.